Música Tomaram posse no Superior Tribunal de Justiça os ministros Antônio Saldanha Palheiro e Joel Ilan Passiornick. Agora o STJ passa a atuar com a composição completa de 33 ministros. No acesso ao Salão Nobre do STJ, os ministros e convidados foram recepcionados pelos dragões da independência. O plenário da corte ficou lotado e a cerimônia foi aberta pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. Declaro aberta a sessão solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a imporçar os eminentes desembargador Antônio Saldanha Palheiro e o juiz do Tribunal Regional Federal, Joel Passiornick. Antônio Saldanha e Joel Passiornick vão substituir os ministros aposentados Sidney Benetti e Gilson Dippe. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Agora o STJ vai atuar com a composição completa de 33 ministros. Para prestigiar os novos ministros estiveram presentes autoridades como o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. É um ganho extraordinário, porque os dois são juízes experientes, não só do ponto de vista profissional, que diz respeito à carreira da magistratura, mas também do ponto de vista acadêmico. Estão extremamente preparados. O que acho também um ponto muito positivo é que um vem da magistratura estadual e outro da magistratura federal. Isso dá aquele necessário equilíbrio ao tribunal sempre desejado. Obrigado.